Olha nos céus, estaremos lá! Somos as Winx! Winx, com a tua mão na minha É o destino que nos guia E todas juntas lutaremos Winx, com sorriso encantado Lutas nos céus trelado Nós belas fadas venceremos Olha nos céus, estaremos lá! Somos as Winx! A noite é linda e o céu cinturante Aventuras parecem chamar Vem com as Winx! Não hesites, segue o apelo distante Tu tens de acreditar, da mente a força te irá Look, Winx, para todo o sempre Winx, com a tua mão na minha É o destino que nos guia E todas juntas lutaremos Winx, com sorriso encantado Lutas nos céus trelado Nós belas fadas venceremos Winx! Somos mágicas! Winx! Pelos céus somos Winx! Entre estrelas e laparadas Verás-te o símbolo das Winx! No nosso próximo episódio A Stella conseguiu escapar do reino subterrâneo de Downland Reunindo-se assim com os seus amigos Recuperada dos seus poderes Ela derrotou os monstros das sombras E iluminou o caminho para o castelo maligno Mas as Pixies ainda estão aprisionadas A União Mágica E agora o que é que fazemos? Não há maneira de voltarmos lá para dentro! Stella, podes teleportar-nos lá para dentro usando o teu septro? Não dá! A não ser que queiras ir dar a casa de banho daquele malandro Ou seja, a Stella precisa de saber o destino muito bem Ou o teleporte poderia levar-nos a qualquer sítio Isto não vai ser fácil Leila, achas que podes enfilhar a profundidade em que o castelo está? É muito profundo Deixem-me ver Eu diria que está paralelado o fim deste vale Mas não tenho a certeza Então vamos até lá abaixo É demasiado arriscado usar o desmolecularizador desde aqui Eu acho a visão destes monstros de veras desagradável Vamos embora as suas criaturas feias Deixem-nos em paz Vocês têm aí gritado o dia todo E o que é que isso vos trouxe? Além de sobrecarregar as minhas entradas de áudio Eles estão tão fãs, é insuputável Bem, então ouviste Se não tiveres demasiado sobrecarregada Ao menos eu estou a fazer qualquer coisa para afastar aquela coisa revoltante Assim, em vez de ficares sentada nos teus códigos Modo de hibernação Não interessa Agora ajuda-me E vamos as duas dar-lhes uma lição É um pesadelo Um pesadelo estético Eu juro, se ouvir mais um grito eu arremissio Ah, pelos céus, parem! Vês? Gritar foi a solução Loquietto, o que é que foi? Estás bem? Nós vamos acabar com as outras Não vamos? Catucante É claro, mas a culpa é vossa E agora vi-me obrigado a ter de chamar um perito Não se preocupe, a guaiola de energia vai proteger-nos Oh, não! Fiquem quietas Nada de movimentos bruscos Picos excelentes O vosso silêncio incomoda-me profundamente Tão tensas e corajosas Vou experimentar contigo Está bem, eu digo-te tudo Eu não sou a aldeia mesmo a larga Para! Eu percebes? Sem nós ele nunca vai descobrir a aldeia É por isso que ele precisa de nós vivas Vai ser a primeira a partir É melhor ver onde pomos os pés É fácil escorregar Não gosto nada deste sítio Mas não há outra maneira Uau, isto parece bem luminoso lá em baixo Alguém tem protetor solar? Stella, não faz mal se não quiseres voltar para o subterrâneo Vem, eu vou primeiro se quiseres Stella, provavelmente não será bom para ti sair da luz solar agora Joga pelo seguro, espera por nós aqui Não, eu posso fazê-lo E não vou esperar por ninguém Eu não vou deixar o Brandon nas garras daquela vadia com cara de peixe Esperem Descobri uma maneira mais rápida de chegar lá abaixo Vamos! Uau! Tu és muito ágil! O desporto sempre foi a minha paixão Bem, espero que tenhas paixão suficiente por todos O que estavas a dizer sobre a paixão? Blum, a tua praxe Abra um ala! Stella! Isto é ridículo O Brandon vai comprar-me um vestido novo para me agradecer Ai, olha Tiveste sorte, Stella Podias ter parte do pescoço A rocha aqui é perigosamente frágil Mas isto é um sítio perfeito para nós O desmolecularizador Achas que podemos ir aos pares? Não Vem melhor irmos todos Blum, a magia dura apenas 25 segundos E há muitas rochas a atravessar Estão prontas? Tens a certeza que o desumidificador é seguro? Blum, se acontecer alguma coisa Podes ficar com todos os meus vestidos! Ah! 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 Quanto tempo ainda temos? Não faço ideia! Ah, eu sabia! A Stella ainda está muito fraca! Stella! Não! Ah! Ah, Stella! Que horrível! Stella, estás bem? Havia esta horrível minhoca E passou através de mim! Ah! Era esta minhoca? Ah! Ah! Para te agradecer, o Brandon vai ter também de comprar um shampoo Ah! Ah! Sim! E se é ser de maçã, isso vai combinar com a minhoca! Ah! 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 Isso quer dizer que vamos ter de usar a ponte de corda? Claro que não! Vamos a voar! Ah! Ouve, Sky! Por que não jogas pelo seguro? Hum? E esperas por nós aqui? Ah! 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 Vamos não ter poder suficiente para quando realmente precisarmos Vamos lá, pessoal Segurem-se bem, esta ponte vai agitar-se como um barco num furacão Sem problema, já estou habituado ao porto furacão das suas bandeiras No porto? Primeiro temos de buscar as Pixies e temos de ir a pé Quanto tempo mais vai ter o Brandon de esperar? É bom que cheguemos lá antes dele responder, eu aceito Não! Se querem que eu fique quieto, levam-me até a princesa Ah! Olha, eu tenho de convencer aquela maluca que este casamento é um engano tremendo Por favor, ajudem-me Ah! Oh não! A princesa vai castigar-nos! Então, posso falar com ela ou não? O meu noivo chama por mim Ah! Que revoltante, tu tens cinco segundos para arranjar o teu cabelo Ou eu desfaço-te com as minhas unhas, mergulho-te no esgoto, queimo-te em ácido E finalmente eu cancelo o teu seguro de vida Minha querida princesa, eu gostaria de falar em privado agora Vamos ter imenso tempo, uma infinidade de tempo até O que é que se passa? O que é que foi, Kiko? Castanho, bloqueou? Alguém viu a Pif? Espero não ter perdido dados Então estás aqui, Dorminhoca Talvez ela tenha razão, não está a gastar energia em preocupações Mas não consigo evitar pensar sobre o risco que estão a correr aceitando esta missão sem nós Abram alas! Talvez aqui tenha a melhor recepção Mujá, o meu portátil bloqueou e a recepção é má Eu posso não ser capaz de descontactar outra vez Olha, o novo Arbear auto-instalou-se Outra Pixie? Como te chamas? Tecna, larga! Estás bem? Nunca estive melhor Vem, está tudo... Sabem, é que eu perdi o festival dos bosques negros Estava em casa a recuperar porque me tinha magoado na cabeça Imaginem Mas as minhas amigas nunca mais voltaram dos bosques negros Aquelas que ficaram por atrás sabiam que algo não estava bem Mas estávamos demasiado assustadas para deixar a aldeia Finalmente a nossa amiga lá, ela veio e disse que nos ia ajudar e que ficássemos escondidas Mas nós esperámos e esperámos e ela nunca mais voltou Por isso decidimos vir à Alfeia pedir ajuda Por isso é que eu estou aqui Eu sou a Pixie das mensagens Catucante informativo Agora estás a salvo Vamos lá, não há razão para chorar Tens razão E sabes que mais? Nunca mais vou chorar Tuta, tuta Ei, é a Pifo que estás viva! Oh, Pif, 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 Pif Pensei que nunca mais te ia ver outra vez Podemos dizer-lhe que a Laila está viva ou é melhor não? Bem, vamos dar-lhe mais uns minutos Tuta, batuta Eu vou andando Vocês ajudem a Estela Eu não preciso de ajuda Será que pedir o raio do sol será demais? Laila? Laila! Eu sabia que voltavas para nós É tudo de voltar a ver-te, Laila? Estão todas bem? Como comida de cobra Tens poder suficiente para a nossa fuga? Não se preocupem, eu trouxe ajuda Tens que destruir aquele selo Eu comatei as alas ligadas Muito bem, eu vou resolver isto Laila, transformação Mágica! Muito bem, então Não se aproximem PODER TOTAL Este era o meu melhor ataque E resultou? Não, Amore LOKETE, vem comigo LOKETE, tenta encontrar um ponto fraco na parede da jaula Stella, estás bem? Sim, estou ótima Já cheguei num segundo Ótimo, vamos buscar a Laila O que são aquelas coisas? São as Trix? Darcy, Stormy e Icee Não estava na Pedra de Luz? A Farragonda disse que era impossível elas escaparem de lá Foram-nos dados os dons especiais que tornam-me tudo possível Mas ela não para de rir? Alguém pediu a tua opinião? Não vêem que estamos eufóricas E a preparar-nos para um ajuste de contas? Vamos dar cabo de vocês! Fala, Alokete Desculpem, mas não há nenhum ponto fraco E a barreira pode bloquear qualquer magia Sem magia? Então vai à força Laila! Ai, está a doer Meninas, tenho atenção Ela vai atacar Pura epigenes de gelo Stella, cuidado Não devias ter feito isto Atrás de mim! Temos de nos transformar Entre os coméris! Temos de nos transformar Temos de nos transformar Demos de nos transformar Comunal a mão no coração Temos de nos transformar Tomem isto, bruxa! Por acaso, não perio! Estela! Oh, não! Cuidado! Cuidado! Obrigada! Já estás a ficar congelado de medo? Que? Para! Estes tão querido! Pena que o teu jogo tenha chegado ao fim! Ei, alguém falou em jogo? Eu, por acaso, sou uma grande fã de jogos! Ya! Patético! Quem é este? Amor! Não vou ter que ver nada! O que faz? O que faz? Olha só para aquilo! Um super borracho Muito obrigada por nos ter salvo Bem, eu não podia deixar aquelas bruxas magoar-vos Por acaso, és um dos mestres templários da Pedra da Luz? Não, por acaso, não sou Como se chama? Em breve descobrirão Eu simplesmente não entendo as raparigas Cuidado Mais postos Rápido, aqui dentro, olha-te que nos vejam Ah, Layla, despacha-te São só as Pixies Esperem um pouco Vai, Layla Pixies, estes são os meus novos amigos Bloom, Stella e o Sky Ah, que pessoa maravilhosa Ora, ela é adorável A Stella, a corresponder a um elogio, o que se passa aqui? Chama-se a União É como amor à primeira vista entre uma fada e uma Pixie É indestrutível Só a Amor é a Pixie do Amor E eu sou a Stella, a fada mais adorada Ah? Olá, caló, Cat, a Pixie dos Portais Podes proteger-me a partir de agora? As Pixies são tão doces, começo a gostar delas E então foi assim que fomos salvos Por falar em salvar, como conseguiram sair da gaiola? Foi fácil, de repente, a barra era de passeio Então não foram salvas pelo nosso palavrinho? Desculpem, mas eu gostaria de relembrar que enquanto conversamos O Brandon está a caminhar para o altar Estamos embora! A Stella tem razão Vamos lá, meninas Não há tempo a perder No nosso próximo episódio do Clube Winx O Brandon é obrigado a casar com a princesa de Downland, Amentia Stella, Bloom e os outros correm para a cerimónia do casamento Irá a Stella ser capaz de salvar o seu príncipe encantado Antes que seja tarde demais? Nós somos o Clube Winx E os nossos corações batem como um só Somos nós Nós somos o Clube Winx Lutamos contra o mal Com a magia do bem Para vencer nós Somos o Clube Winx Subimos as estrelas Com a força do amor Somos o espantoso Clube Winx Com a justiça do amor Somos o cavale Com a força do amor Obrigado.